A maquilhagem transforma as pessoas, vamos ver de perto como isso é feito. O Centro Comercial Vivates recebe o primeiro desfile de bodypainting. Cinco bodypainters portugueses vão colorir com tinta o corpo e a cara de dezenas de pessoas. O que é que fez aqui na Daniela? Aqui na Daniela foi um bocadinho improvisado, foi um trabalho que não estava pensado para mim, saiu um bocadinho a Halloween, mas tenho dois trabalhos anteriores, que são as gavetas do Salvador Dali e a noiva. São o trabalho que eu me identifico mais. Aqui na Daniela ainda não está acabado. Foi um pouco mais espontâneo, não teve um estudo prévio, mas vamos ver o que é que sai. Para mim ainda está um bocadinho estranho, mas vou continuar. Como é que te estás a sentir? Bem, um bocadinho de voz antes de desfilar, só que os neus já passam quando estiver aqui. Já te viste ao espelho? Não, mas gostava depois de ver. E quando te vires, achas que vais gostar do resultado? Se calhar sim, eu gosto de coisas exuberantes, por isso acho que não faz mal. O desfile inclui ainda um momento de pintura corporal com chocolate, numa homenagem aos 350 anos desde a criação das pinturas de José Fadióbidos para a Igreja de Santa Maria. Uma artista convidada vai recriar uma obra de pintura no corpo de uma modelo, utilizando chocolate como matéria-prima. Explica um bocadinho desta técnica à chocolate. Essa técnica do chocolate é um bocado difícil para o pintor, porque o chocolate derrete um bocadinho. Mas a técnica foi interessante para a pintura barroca, porque a pintura barroca é a maior verdade que pode acontecer, é a pintura do cotidiano. E então, hoje, a cereja da Josefa tem gosto de cereja. E o que é que fez aqui no corpo da modelo hoje? O que é que fez no corpo desta modelo? Eu fiz no corpo da modelo a guirlanda de flores da Josefa, a cesta de cereja, que vocês encontram aqui, a cesta de cereja. E nas costas, é o menino Jesus parado depois da fuga do Egito, quando eles vêm voltando do Egito. O menino está cansado e José põe o menino sentado e dá-lhe um ramo de cereja, que para a pintura barroca simboliza a inocência. Qual é o teu nome? Milani Nance. Já te viste ao espelho? Não, ainda não. E como é que estás a achar da ideia? Acho que é uma experiência nova e assim, nunca tinha feito isto. Do que já viste, o que é que achaste? Gostas? Do que já conseguiste ver do teu corpo, o que é que achaste? Acho que está giro, até ficou bem. É muito complicado fazer com chocolate, é a minha ideia. Demorou muito tempo? Demorou algum, sim. Um bocadinho. Não achaste que estás a cheirar muito a chocolate? Sim, cheira bem.